Falando já sobre teoria, existe uma teoria por trás de A Viagem de Tihiro? É isso mesmo? Ah, cara, teoria sempre tem, né? Teorias da internet, eu amo. Mas, é... O... Acho que, assim, né? Teve um corte meu lá, né? Que acabou viralizando de uma maneira inacreditável. Eu não tava esperando. E que eu falo, né? Que A Viagem de Tihiro é sobre uma história soft de prostituição e tal, não sei o que, né? E, assim, tem muita gente que fala, ah, mentira, é desmentido pelo Miyazaki, é... Não tem nada a ver. Tem gente que falou, assim, ah, se você viu o filme e pensou nisso, você é doente. Tipo, não é que eu pensei nisso. Mas, assim, quando você lê a teoria, sabe? E bate com as coisas do filme, mano, faz muito sentido. Às vezes, tipo, é muito bizarro. Por quê? Tipo, tem algumas explicações, tá ligado? Por que faz sentido isso? É... Mas qual que é a teoria, pra quem não conhece? Então, a teoria é que, assim, tipo... Todo aquele negócio da história de Tihiro, de negócio de espírito, da casa de banho, na verdade, é uma casa de prostituição. E a Tihiro, ela tá meio que assim, ela tá lá sendo vendida e trabalhando lá, sabe? Então, tipo, ela não é... Não é essa coisa de dar banho nos hóspedes, é dar banho nos hóspedes. Com segundas intenções. E é muito curioso, porque... Essa prática existia no período Edo, no shogunato de Tokugawa, né? Do... É, no shogunato de Tokugawa, se não me engano. Eu não vou me lembrar do ano, porque é muito tempo. Mas as casas de banho, principalmente as menos prestigiadas, elas tinham essa... As meninas que trabalhavam lá, elas tinham, muitas vezes, essa função. Essa função dupla, né? Não. De trabalhar lá, mas também oferecer serviços secundários, sexuais, né? Uhum. É... Além do mais, por exemplo, o nome Yubaba. Porque outra coisa, né? O nome da velha que comanda todo o negócio na viagem de Tihiro. Yubaba, o nome literalmente, se traduz pra mulher da água quente, sabe? Yubaba. Uhum. E, se eu não me engano, esse nome, ele tá relacionado a uma lenda de, tipo, uma mulher que... Puxava, assim, sabe? Crianças e pessoas, assim, pra dentro da floresta. Não é exatamente pra uma casa de banho. Mas era uma velha que morava numa floresta. E que iludia. E depois, assim... Não que tinha relacionamentos sexuais, mas, assim... Matava a pessoa, sabe? Uau. Outro ponto, tá ligado? Tipo... Sabe quando ela rouba o nome da Tihiro, assim, no papel? Sim, sim. O nome da Tihiro vira sen, né? Sen. Sen, em japonês, significa mil. E se a gente for colocar, tipo, na moeda iene, sabe? Sen, iene. Pode isso. Tem muita gente que olha pra isso falando... Olha, isso pode representar o preço dela, sabe? Tipo, que é barato. Ela rouba o nome, tá ligado? Uhum. Que também era uma prática comum ter um pseudônimo ali. Ter um nome secundário pra, tipo... Ah, eu quero que hoje a... Sei lá. A Sen me dê banho. Uhum. Me dê banho, sabe? Entendi. É... E, além do mais, esse negócio de roubar, né? Porque, tipo, uma vez que você tá naquele negócio, é muito difícil fugir, né? Então, também é outra coisa que o pessoal aponta. O Haku, ele fica falando toda hora, assim... Não se esqueça do seu nome. Não se esqueça do seu nome. Não se esqueça do seu nome. Sem isso, você não sai daqui. Tudo isso tá pra falar o quê? Tipo, ela tá num negócio extremamente difícil de sair, que era a realidade de algumas casas de banho no Japão. Algumas, não todas. Né? Então, tipo... Cara... Sabe, tem tudo isso. Esse negócio. Mano, isso é o que você falou. Se for ver de novo e olhar com esses olhos, mano... E aí, algumas coisas... Aí, algumas coisas que se completam, assim, né? O Kaonash, que eu falei também no outro vídeo. Ele seria um cara que queria comprar a Tihiro, tá ligado? Queria... Quem que é o Kaonash? É o sem face. Ah, tá. O sinistrão lá. Aham, aham. Tá ligado? É, porque ele tá dando dinheiro pra ela todo o dinheiro. Exato. Aí, essa que é a coisa, né? Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Por exemplo, eu acho legal essa teoria, tá ligado? Da prostituição. Mas eu não acho ela melhor, tá ligado? Eu acho ela um pouco furada, porque, por exemplo, eu não consigo entender... Eu não consigo explicar, por exemplo, o bebê da Yubaba, sabe? Sim. O papel dele. Aquele bebezinho lá. Eu não consigo entender aquela... Sabe, tipo, ele ter virado ratinho. Ah, tá. É verdade. A parte do dragão. Tipo, não sei. Parece que é um personagem muito off, assim, sabe? Você esquece, assim, ele. Tem aquele cara também que fica fazendo... Tem aquelas bolinhas que ficam pulando, sabe? Um cara que tem várias pernas, vários braços. Ah, é. Que parece um cientista... Ah, o Camadie. Isso. O Caldeireiro lá, né? Isso. Fica lá embaixo, tá ligado? É, ele seria também, tipo, uma... Mas um cara que não teria muita coisa, assim, muito sentido na teoria. Uma coisa que eu esqueci de falar também, esse negócio da prostituição. O negócio dos porcos. Aham. Os pais e não dos porcos, né? Pra... Nessa teoria. Seria uma forma do filme falar que, tipo, os pais, eles são, tipo, equivalente a porco, sabe? Um xingamento mesmo. Por ter comida, a comida dos espíritos, a comida dos hóspedes, a dos espíritos. Olha só. E ter jogado a Chihiro como pagamento. Tá ligado? Digamos assim. Entendi. Sabe? É uma forma de olhar, sabe? Nossa, mano. Cara, que loucura, hein, velho? E é por isso também que a Chihiro, ela se mostra muito proativa a procurar emprego. Ela insiste bastante pra Yubaba falando, eu quero trabalhar aqui. Por quê? Porque ela quer salvar os pais. Tá ligado? Ah, entendi. Ele quer... Ela quer tirar essa coisa de dívida, sabe? Entendi. Mano, que loucura isso, hein? É, tem essa forma de olhar, assim, sabe? Mano, mas é que é uma animação com tantos detalhes, com tanta coisa. Tem alguma coisa por trás? Não tem como. Nossa. Mas você falou que essa não é a melhor teoria. Qual que é a melhor teoria que você gosta? É, por exemplo, assim, tipo, o que eu mais gosto é olhar o filme como ele realmente é, sabe? Tipo, realmente é uma casa de banho. É realmente o mundo dos espíritos e tal. Só que o que deixa, é... O que me faz querer acreditar que o mundo daquele filme é realmente aquele, é o que... É a teoria que explica a relação do Haku e da Tihiro, sabe? Porque, assim, eu não sei se... Me falem, tipo, o que vocês acharam do Haku e da Tihiro? Eles são um casal de realmente amoroso, romântico, relação muito amoroso, ou nada a ver? Não, nada a ver. Eu achei meio estranhão, assim, sei lá. Eu me senti incomodada, pra ser sincera. Incomodada? É. Em que sentido? Ah, não sei. É porque eu tinha uma visão que, pra mim, ela era muito novinha, sabe? Tipo, ela não precisava daquilo tudo, sabe? Entendi. Então, eu fico, tipo... É, eu tenho uma visão romântica do negócio. Do romântico. Romântica? É uma visão que todo mundo... Muita gente tem, né? Todo mundo não, mas muita gente tem, né? Que o Haku e a Tihiro seriam, digamos assim, namorados. Só que... Isso é uma teoria nova, hein? E de um diretor de animação também. Olha só. Ele tava falando que, na verdade, o Haku, ele é... O Irmão Mais Velho Morto da Tihiro. Aí, tipo, nossa, caraca, o que aconteceu, né? Mas o que acontece? Eu preciso que vocês se lembrem das cenas finais do filme. Quando a Tihiro... Sabe quando eles estão na casa da Zêniba? Já acabou toda aquela tensão do sem face correndo atrás dela. Ela já tá lá no... Lá na casinha mesmo, sabe? Costurando, comendo bolinho, tá? Não sei o quê. E aí o Haku chega, né? Na forma de dragão. Certo? Aí tem aquela cena maravilhosa lá que ela... Nossa, Haku, não sei o quê, não sei o quê. E aí, do nada, corta pra eles voando. E aí aparece aquela cena... Acho que mais printada de todos os prints de Tihiro. Que é ela segurando, assim, os chifres do Haku. Olhando, assim, pro horizonte e com água. Assim, né? Aí é muito interessante olhar pro diálogo desse momento. Que a Tihiro, ela quando sai da casa... Ela fala, assim, que ela se lembrou de uma história que a mãe dela contou pra ela. De uma memória que a mãe dela contou pra ela. Ela falou assim... Ah, minha mãe me contou que teve um dia que eu fui... Eu caí num rio e eu quase me afoguei, sabe? Acho que o nome do rio, ela falando da Tihiro... Acho que o nome do rio era Corraco. Corraco. É, Corraco é o seu nome, não é? Um negócio assim... Aí o Haku começa a empedrar, tá ligado? A maldição se quebra. E aí começa aquela cena deles caindo, assim, né? Que é icônica também. Aí o Corraco, tipo, todo emocionado. Ela fala, isso, esse é o meu nome. Nighi Hayami, Corraco Nushi, não sei o quê. Tihiro, você caiu em mim. Ela fala isso. Você caiu em mim. E tentando pegar um sapato seu. Aí a Tihiro... Nossa, Haku, então foi aquele dia. Você me jogou pra beira do... Você que me salvou, sabe? E aí, tipo, a parte... E também tem uma cena muito engraçada, assim, que mostra uma mão... Tipo, mergulhando, assim, na água, sabe? É literalmente uma manga, muito parecida com o que o Haku tá usando. Uma manga branca, assim. E uma mão entrando, assim, na água e fazendo um som, assim, sabe? E aí... Tudo isso pra quê, né? Calma. De acordo com essa teoria, agora que a gente lembrou toda essa parte do filme, né? Essa mão teria sido o Haku. Salvando a Tihiro. Então, é meio que assim. Eles eram irmãos. A Tihiro foi buscar o sapato. O Haku puxou ela. Acabou ficando no rio. Faleceu. Foi levado pelo rio e morreu. Enquanto a Tihiro se salvou. Ele levou ela pro rio. A Tihiro... Ela não se lembra de nada. E é por isso também que o Haku... Ele parece que ele conhece a Tihiro desde o começo do filme, sabe? É verdade. É verdade. Tá ligado? Então, a teoria, ela fala assim, tipo... O Haku, ele morreu salvando a Tihiro e se transformou meio que no espírito do rio. Por quê? Dragões são símbolo de água. Tá ligado? Olha só! São animais que são representantes da água. E aí... O Haku é... Teria salvado ela, né? Isso. Pera. Eu tô me perdendo. E aí... É verdade. E aí ele teria ido pro mundo dos espíritos. Ele teria uma certa memória, né? Desse negócio. E o Haku, ele sempre fala pra Tihiro. Cara, você precisa se lembrar do seu nome. Come essa bolinha pra você não desaparecer. Ele faz tudo aquilo por ela, porque não é um amor romântico. É amor de irmão. Tá ligado? E o Kamadi tem uma hora que ele fala assim... Ah! Uma frase dele numa hora do filme. Ah! Nada como o amor, sabe? Ele não tá falando de amor romântico. Ele tá falando de amor de irmão, tá ligado? E aí o... E também, por fim, né? A teoria explica o porquê que a mãe da Tihiro é muito chata. Com ela. Por quê? Ela se lembra dessa ocasião. Só que ela não conta pra Tihiro, que é muito jovem ainda. E aí, tipo, a mãe vê a Tihiro como responsável por perder o filho mais velho. Olha só! Tá ligado? Então, tipo, o Haku, nessa teoria, ele não é o parzinho romântico. É o irmão dela. É o irmão mais velho. Eu gostei dessa teoria. Essa teoria, gente, faz muito sentido, velho. Cara... Nossa, mas tem que analisar os mínimos detalhes do negócio, né? Do cara, imagina. Cara, mas estuda mesmo. Estou 11 vezes. Caralho. Mas faz sentido. Porra. Faz muito mais sentido. É por isso que ele é tão protetor, sabe? É. Acho que por isso que você sentiu essa vibe esquisita. O Haku, ele é realmente assim, tipo, ele vai... Ele é um passo a mais sempre, sabe? É. Ele se protege demais. Exato. Exato. Por causa de um amorzinho, assim, de 14 anos. E é muito louco, sabe? Porque ao mesmo tempo, também, parece que ele tem total conhecimento sobre aquele mundo. Ele, ai, adeus, eu não sei o quê, não pode... Ó, vai dar a minha noite, vai escurecer, sai, sai daqui. Ele tem total conhecimento do negócio ali, sabe? Muito louco isso. Isso mistura também com a crença de espírito, né? Que de reencarnação e tal, não sei o quê. E aí, pelo bom karma do Haku ter salvado ela, ele nasceu, ele reencarnou no mundo dos espíritos, o mundo onde a Tihiro tá, né? Como um animal sagrado, que é o dragão, tá ligado? Mano, dá. Que dá. Merece até uma outra cerveja. Quer uma cerveja? Eu quero, cara. Consegado, cheio.